Estamos aqui em Cobija, na Bolívia, os caminhoneiros fecharam a passagem para a Bolívia, nós estamos aqui no lado boliviano, também no meio da ponte que liga aqui o município de Itassolândia para o departamento de Pando está fechado, ninguém pode passar, eles estão reivindicando exatamente da Receita Federal do Brasil, porque a Receita Federal está atendendo só duas vezes por semana, antes atendia de segunda a sexta-feira e agora está acumulando muito veículo exatamente no lado do Brasil, os caminhoneiros que vêm exatamente do sul do país, do Peru, também com combustível e demora muito, fica muitos dias aí no lado brasileiro e eles estão reivindicando exatamente a liberação desses veículos exatamente para o lado boliviano. Eu conversei exatamente com o secretário de Segurança Pública, doutor Pedro, ele fala detalhes sobre esse fechamento. É preocupante o fato de que o transporte pesado de Bolívia de carga internacional tenha bloqueado o puente internacional, o qual é um perjuízo para a economia tanto de Pando como de Brasil. É o único puente que nos vincula com o transporte pesado. Eles estão reclamando a Receita Federal que devem ter um trato igualitario aos cidadãos brasileiros referindo a sua carga que eles ingresam a Bolívia. Por outro lado está o tema de que não trabalham os cinco dias hábiles atendendo o passo de controle da carga que ingresa a Bolívia. Solamente as atendem lunes, miércoles e viernes. O que faz com que haja muitos veículos parados tanto no Brasil, no puente, como na Bolívia. Então eles pedem que isso se estabeleça na brevedade possível. O inspetor da Receita Federal está viajando e a pessoa que ficou no lugar dele é o Leonardo. Ele não quis gravar a entrevista, mas explicou a situação. Disse que a situação hoje é porque em todo o país a Receita Federal está paralisada, ou seja, não está funcionando. Somente hoje, somente esta quarta-feira. Mas informou também que a situação de funcionário está reduzida. Por esse motivo fica acumulando exatamente essa quantidade de carros que vêm do sul do país para o departamento de Pando. Realmente uma situação complicada que passa a Receita Federal. Pouca gente para trabalhar e essa é uma verdadeira situação. De Cobija, na Bolívia, ao Miandrade, para o Balanço Geral.